Música 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 Vamos Cortes Música 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Os dois competidores serão seguintes na lista Refiniremos a volta em... 3, 2, 1... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?